Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Achou que era o quarto vazio hoje? Não, 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 não Começou com minha cama, mas eu cheguei! Afinal, hoje é quinta-feira Ah, tchau, o que tem que hoje é quinta-feira? É que você está esperando amanhã sextar, amanhã sair, amanhã encher a cara? Eu nem posso encher a cara, eu estou esperando quinta-feira mesmo, irmão Porque hoje é dia de semifinal de Copa Sul-Americana A gente que esperou muito, 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 muito por esse momento Um momento de glória na temporada, um momento de um grande jogo Um empatezinho, bota o Atlético na final da Copa Sul-Americana Pela segunda vez na sua história Uma derrota por um gol de diferença, bota o Atlético na final Pela segunda vez na sua história E uma vitória nem se fala, sabe? Então é um feito muito grande Tem clubes que não tem uma semifinal de Sul-Americana Tem clubes que não tem duas semifinales de Sul-Americana O Atlético está chegando na sua terceira Ganhou uma, ganhou do Fluminense Perdeu para o Pachuca Agora tem a possibilidade de desempatar esse cenário histórico E muito favorável para o Furacão Afinal, a vantagem está nas nossas mãos, rapaziada Mas relembrando, sem menosprezar a equipe do Penharol Nada, absolutamente nada está decidido O fato não está decidido não significa que não está encaminhado E realmente está encaminhado E eu vou dizer por que está encaminhado Está encaminhado porque o Atlético vai em Montevidéu De maneira muito madura, de maneira muito certeira E com dois golaços de Pedro Rocha e David Terence Dois reforços que chegam para essa temporada O que deixa claro que a movimentação de mercado do Atlético Sempre esteve certa em trazer reforços e não contratações O Atlético chega muito confortável dentro das possibilidades, sabe? Eu tenho certeza que se perguntassem para vários atleticanos Antes do jogo da semana passada Você assina, ganha de 2x1 O jogo lá no Regante Campeão de Siglo Regante de Siglo, sei lá como quer chamar Tenho certeza que a maioria da torcida do Atlético assinaria E o Atlético trouxe um resultado muito bom na bagagem O que dá moral, o que dá confiança Já que o Atlético, eu acho que tem um time ali bem equilibrado Ou até melhor que o time do Penharol, sabe? Cara, muita gente botou um favoritismo para o Penharol Que eu acho que não necessariamente existia naquele momento Mas, beleza, você pode considerar qualquer um favorito Você pode considerar qualquer um um time melhor Mas eu olho para campo Eu vejo o Nicão Eu olho para campo Eu vejo o Terence Eu olho para campo Eu vejo o Abler Eu vejo o Bissoli Eu vejo o Thiago Heleno Eu vejo o Santos Eu vejo o Eric Eu vejo o Marcinho Cara, eu não consigo não elevar a capacidade desse time A ser um time melhor que vários outros times da América do Sul E a campanha mostra essa superioridade contra a LDU Essa campanha mostra superioridade contra a América de Cali Essa campanha mostra superioridade contra os três times da fase de grupos O Atlético vai deixando alguns corpinhos pelo caminho Mas agora falando sério, cara Acho que é um momento muito especial para o clube Acho que a gente precisa olhar e desfrutar muito de tudo que a gente vai vivenciar essa noite Óbvio, a gente não tem garantia O futebol é um jogo de cobertor curto, assim A gente pode tentar proteger um cenário, desproteger o outro E isso acabar custando a classificação Mas o processo é muito legal, sabe? Eu sei que a maioria de vocês está aqui comigo desde o começo da temporada Desde o começo dessa disputa de Sul-Americana E a gente sempre cogitou o Atlético chegar numa fase final A gente sempre fez a pergunta O Atlético pode chegar e acabar se tornando um favorito para a conquista? E a resposta sempre foi sim Aqui no canal a gente sempre confiou muito no elenco E essa possibilidade sempre foi algo muito claro Mas eu acho que a vida nos explica alguma coisa Eu estou saindo um pouquinho desse cenário do futebol A gente só chegou até aqui Porque a gente abriu mão de muita coisa Para conseguir virar o jogo contra a LDU A gente abriu mão de muita coisa para chegar inteiro Nos confrontos contra o América, sabe? Então, é... Não dá para ignorar que foi uma trajetória simples Porque não foi Não foi mesmo O Atlético em alguns momentos Teve que sofrer no Campeonato Brasileiro E é aí que a gente entra na conversa do processo Não dá para se ter tudo numa temporada Não é gostoso chegar nesse momento e vivenciar esse momento histórico? Não é gostoso a gente estar olhando para um lado Olhando para o outro e ver Quantos times do mesmo nível Melhores ou piores Ficaram para trás E o Atlético conseguiu ir avançando? Um Grêmio de muito mais investimento Um Santos que se falava muito também Sabe? É o Independiente Del Valle E vários outros times É um Tadieres, um Tolima Que se respeitam muito no continente sul-americano E o Atlético que está lá O que faz parte de um processo de consolidação do clube nesse cenário sul-americano O que faz parte de um projeto esportivo muito significativo Que muita gente faz questão de fazer pouco caso Mas se tem algum clube que tem projeto na América do Sul e no futebol brasileiro Esse clube é o Atlético Sabe? É um time que tem ídolos Eu acho isso muito importante Você está disputando E você está querendo vencer com quem já venceu do seu lado Eu falo de Nicão Eu falo de Santos Eu falo de Thiago Heleno Sabe? Thiago Heleno marca aquele golaço de pênalti Que nos dá a conquista de 2018 O Santos garante a gente nos pênaltis contra o Bahia Naquela temporada Você tem o Nicão fazendo gol contra o Fluminense Dando assistência contra o Júnior Isso faz parte dos capítulos mais bonitos da história do clube Da mesma maneira que o Nicão decisivo contra a América de Cali O Thiago Heleno perfeito contra a LDU O Santos sendo muito importante no Uruguai Sabe? A história vai se repetindo E os personagens vão ficando cada vez maiores E novos personagens vão surgindo também, sabe? Da mesma maneira que a gente viu um Bruno surgindo E sendo extremamente relevante para aquele momento Sabe? Um Renan surgindo e sendo extremamente relevante para aquele momento Um Rony como um 12º jogador Mas sendo extremamente relevante para aquele momento E outros jogadores que talvez tinham um peso diferente A gente fala de um Jonathan A gente fala de um Lúcio Que talvez sejam essas referências que a gente enxerga em Thiago Em Santos hoje Sabe? Então a roda vai girando A roda vai girando E é muito bom saber que ela gira E o talento continua no clube Por parte desses jogadores mais expressivos Mas também por parte de jogadores jovens Que são extremamente importantes nessa trajetória Hoje a gente vê vários nomes Sendo e dando sustentação a esse grupo do Atlético A gente fala de um Zé Ivaldo Que já foi muito contestado Mas hoje eu acho que se nota como o Zé Vai ser um grande zagueiro Só 24 anos E você olha a quantidade de coisas que o Zé já viveu Um Abner Que assim como o Lodge Traz talento pra cacete Pra aquela lateral esquerda Um Bissoli lá na frente Que em dois jogos já tem três participações em gol Sabe? Você pode questionar o que for do Bissoli Mas no futuro vai estar lá Os gols contra a LDU Assistência contra o Penharol Você pode falar de um Terans Que chega e é muito decisivo De um Pedro Rocha que chega E é muito decisivo O Atlético tem grandes histórias E quando a gente fala de histórias A gente fala de sonhos Primeiro de tudo Um sonho que começou lá em 95 Quando Mário Celso Petralha assume o clube E aposta que vai conseguir transformar o clube Numa potência do futebol brasileiro Do futebol sul-americano e consegue Era um sonho Mas a gente transformou em realidade Mário Celso Petralha transformou em realidade Um sonho de vários desses jogadores Que tiveram que lutar Que tiveram que fazer peneira Que tiveram que disputar Contra amigos Contra concorrentes Para chegar ao nível de ser jogador de futebol E hoje eles estão jogando um jogo desse tamanho Sabe? Um sonho de torcedores Que sempre quiseram ver o Atlético Nessa capacidade de ser uma potência A nível sul-americano E hoje eles realmente conseguem ver O sonho de um Alto Ori Que já tem muita coisa Já é muito vencedor Sabe? A gente não precisa sonhar Só quando a gente está No momento ruim Em 97 o Alto Ori já era campeão da Libertadores Mas hoje o Alto Ori sonha novamente Entregar essa taça É esse projeto que ele confia tanto É o meu sonho É o seu sonho Sabe? E repito É um sonho mais gostoso Porque tiveram mais percalços Que a gente teve que abrir mão de muita coisa Que a gente olhou para o Campeonato Brasileiro Em algum momento E teve que virar e falar Não era o nosso foco E foi uma decisão acertada Sabe? Não é só o título que condiciona uma boa campanha O título pode não vir Mas a campanha pode continuar sendo gigante Então queria agradecer aos jogadores Agradecer a comissão técnica Agradecer os funcionários do clube Porque no final das contas Eles são os grandes protagonistas Dessa história Desse livro Atlético Copa Sul-Americana 2021 Sabe? E hoje o torcedor do Atlético Pega para ler esse livro E está nas páginas finais Está nas páginas finais Mas eu tenho certeza que o torcedor está esperando O Felizes para sempre E eu também estou Eu tenho certeza que os jogadores também estão E todos em volta desse clube também estão Então a gente já tem o roteiro A gente sabe como terminar essa história A gente tem o cenário ideal Da Ana da Baixada E logo depois de um monte de ideal Não falta muito não Só fazer o que a gente vem fazendo Só ter cabeça Como a Bel Ferreira fez Lá para os jogadores do Palmeiras E principalmente Ter amor a isso aqui Ter postura Ter vontade de vencer Que eu tenho certeza Que as coisas vão acontecer naturalmente Eu estou muito ansioso para o jogo Eu estou muito ansioso para abrir essa live E eu faço um pedido Quero vocês comigo Vamos para cima Que hoje é dia de decisão Eu estou muito ansioso para o jogo Eu estou muito ansioso para o jogo